Fala meu povo, beleza? O meu nome é Bianca Tuller e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Bianca Tuller e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, quem me acompanha no meu Instagram, que é esse daqui, já sabe que eu tenho um bebezinho que está aqui ansioso para aparecer para vocês. Quem me acompanha no Instagram e no Facebook, com certeza já viu a fotinha dele. Mas então, pessoal, eu adotei um bebezinho e eu vou apresentar ele para vocês aqui, tá bom, pessoal, aqui do canal. E depois eu venho em outro vídeo contar como que eu achei ele, qual foi a ONG que eu adotei, tudo direitinho. Vou pegar ele para apresentar para vocês, tá bom? Ele é só um pouco tímido. Gente, esse daqui é meu bebê. É o Benjamim. Ele é um gatinho especial, ele é amputado. Bom, gente, o Benjamim é um gatinho amputado. Ele só tem três patinhas. Ele só tem essa patinha aqui, a outra desse lado ele não tem. E ele faz tudo normal. Ele corre, ele pula, ele come, ele tapa as necessidades dele, arranha, morde, faz tudo como outro gato normal faz. Eu vou tentar mostrar para vocês porque ele não para. É aqui, ó. Ele não tem essa patinha desse lado. Mas ele continua sendo lindo e especial para a mamãe. Tem várias fotinhas dele lá no Instagram, tá bom? Quem quiser ir lá dar uma olhadinha para poder ver ele melhor. Ele está vendo o barulho da obra. Mas ele é um bebezinho amputado, tá vendo? Ele não tem essa patinha aqui. Provavelmente alguém fez alguma maldade. Quando eu adotei ele, ele está há um mês comigo. Ele está vendo o cachorro. Mamãe te protege. Quando eu adotei o Ben, ele já não tinha patinha. Ele já tinha amputado. E eu adotei ele da ONG Meadas e Latidos. E eu estou completamente apaixonada por ele, sabe? E sabe o que é mais engraçado? Olha como é que ele está. Para mim é tão normal ter ele comigo. Que às vezes eu vejo os outros gatos com quatro patas. Eu acho até estranho. No começo eu achei que seria bem difícil ter um bebezinho especial. Eu achei que ter um gato especial era muito difícil. Mas não é. É muito tranquilo. É muito normal. Ele faz qualquer coisa como outro gato. Gosta de carinho. Gosta de colo. Gosta de brincar. É só eu começar a elogiar que ele começa. Filho. Qual é isso, amor? Gente, eu sou totalmente apaixonada por ele. Eu fico boba. Como que pode existir ser humano? Ou um ser idiota, que é melhor chamar assim. E tem coragem de judiar de uns bichinhos assim. Porque ele é tão especial, gente. Eu amo tanto ele. Como se fosse um filho. Tanto que eu chamo ele de filho. Ele é sensacional. Eu, desde o primeiro momento que eu vi a fotinha dele. Eu fiquei apaixonada. Louca, apaixonada. Chorava igual uma louca. Chorava muito. Porque eu queria muito ter ele, sabe? Para poder cuidar. Porque ele já sofreu tanto, sabe? Então, basicamente é isso. Se vocês quiserem ver a fotinha do bem. O nome dele é Benjamim. É só você entrar no meu Instagram. Ou no meu Facebook, que vai estar aqui do lado. Ou na descrição do vídeo. E lá tem várias fotinhas dele. Porque ele tá com medo dos cachorros aqui da frente. E saiu correndo. Mas basicamente é isso. Para você que quer adotar um bichinho. Cara, seja ele especial ou não. É muito tranquilo. Sério. Eu achei que ia ser muito difícil. Muito, muito, muito. Eu achei que ele não ia conseguir correr. Que ele não ia conseguir andar. Que ele não ia conseguir pular. Nada disso. Ele já chegou aqui pulando no lugar mais alto. E corre. Brinca de bola. Quem me acompanha no Instagram já viu videozinhos dele brincando de bola. Então, assim... Ele é sensacional. Ele tá agora escalando o guarda-roupa. Pessoal. Olha, tchau, gente. Tchau, gente. Fala, oi, bem. Fala, oi. Fala, oi. Fala, oi. Fala, oi. Fala, oi. Gente, isso não é muito lindo, gente? Ele tem um cheiro tão gostoso. Que vocês não têm noção. Olha, gente. Olha. Olha que coisa linda. Então, gente. O vídeo foi esse. Eu queria só apresentar essa coisa fofa pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aqui embaixo pra poder estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do bem. Se você tem alguma dúvida sobre ele. E tudo mais. Gente, olha. Não compra animais. Adote. Porque tem muitos animais precisando de um ar. Tem muitos animais precisando só de um carinho seu. De um abraço. E eu fico boba como é que tem pessoas que conseguem fazer mal uns bichinhos desse. Porque desde que o Benjamin chegou na minha vida... Cara, ele me fez muito feliz. Sério. Muito, 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 muito feliz. Muito mesmo. Então, eu indico pra vocês, gente. Adote. Eles só querem amor e carinho. Mais nada, tá bom? E é isso, meus amores. Então, pra você que gostou do vídeo, deixa o like. Pra você que assistiu o vídeo até aqui e não gostou. Obrigada pela visualização. Um beijo. E até o próximo vídeo.